O que você quiser. Traga a Hamaki de volta com segurança. Fique aqui. Vamos voltar logo. Hum? Chau. Perdiu 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 Tchau! 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 Misalbi! Me solte! Não se mexa. Mark? Sim? Seu pai está esperando no barco. Venha comigo. Vou ficar perto, senhor. Obrigada. Matou todos eles. Mereceram. Eu sei. Só não um. Acredito que acabou. Maki! Estou aqui, pai. Graças aos deuses. Vamos voltar pra costa. Pra já, senhor. Agora estão seguros. Fiquei com eles por dias, pai. Dias. Eu devia ter vindo antes. Descansem. Descansem. Se abriguem assim que conseguirem correr. Vamos sim, senhor. Obrigada. Para onde vamos, pai? Deixe que eu penso nisso. 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 Deixe que eu penso nisso.